Absoluto, paralelo, transcendente Deslocado, mergulhado em minha mente Corpo presente, pensamento viajando Imaginário infinitamente lúdico Teleguiado pela fonte do desejo E o sentimento tomou conta do meu canto Canto pra emanar todo o amor Amenizando a minha dor Eu canto pelo pé, enclarando a vida Soltando o verbo, expressando o que sinto É tudo o que posso oferecer Espero que se vai O que quero é alguém que possa entender Na mesma medida Absoluto, paralelo, transcendente Deslocado, mergulhado em minha mente Corpo presente, pensamento viajando Imaginário infinitamente lúdico Teleguiado pela fonte do desejo E o sentimento tomou conta do meu canto Canto pra emanar todo o amor Amenizando a minha dor Eu canto pelo pé, enclarando a vida Soltando o verbo, expressando o que sinto É tudo o que posso oferecer Espero que se vai O que quero é alguém que possa entender Na mesma medida Eu vivo assim No mundo de peixes Sonhando acordado A cabeça flutua Sonhando След do período Nas nuvens Conforme ele morre Não, 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 não. O que sinto é tudo o que posso oferecer Espero que sirva O que quero é alguém que possa entender Na mesma medida O que sinto é tudo o que posso oferecer Espero que sirva O que quero é alguém que possa entender Na mesma medida O que quero é alguém que possa ter